Gritaria, tumulto e ambulância. Mãe de Neymar tem briga feia com o namorado. Os vizinhos se assustaram com os gritos, e há relatos de que houve bem mais que isso. Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, se envolveram em uma briga feia na noite desta terça-feira. 2. Os vizinhos se assustaram com os gritos, e há relatos de que houve um corte profundo no braço do padrasto de Neymar. Uma ambulância precisou ser chamada para socorrer, o Gamer. Os vizinhos disseram para a coluna do Léo Dias que o casal, que reatou o namoro recentemente, teve uma forte discussão com muitos gritos por volta das oito. Durante a briga, também segundo moradores do local, Tiago ficou bastante agressivo, acabou quebrando muitos vidros e se ferindo no braço. Nadine, assustada, seguiu a ambulância de carro atrás do companheiro. A coluna ligou para o condomínio de alto padrão onde a briga aconteceu em Santos, e um funcionário confirmou que Tiago saiu do local de Maca e com o braço ferido. Quem viu o apartamento da mãe de Neymar garante que o imóvel ficou sujo por conta do corte no braço ter sido muito profundo. A ambulância estacionou na entrada do prédio de Nadine enquanto Tiago era socorrido. Tiago Ramos foi acusado em outra briga em outubro do ano passado, na Espanha, pela balconista Rita Cumplido, de 44 anos, que namorou o jovem de 23 anos antes de Nadine. Na ocasião, a espanhola registrou queixa na delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra o jogador. A reportagem procurou, insistentemente, o setor de comunicação de Nadine Gonçalves, que se manifestou apenas após a publicação deste texto. Em nota, a assessoria negou que tenha acontecido uma briga e tratou o episódio como um acidente doméstico. A dona Nadine está super bem. Houve um acidente doméstico com Tiago, e a dona Nadine por precaução achou melhor chamar a ambulância. Mas estão bem? Tá tudo bem, diz a nota enviada pela assessoria de imprensa. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho